Aqui é divisa de município, Bahia com Sergipe, né? É. Acho que é a divisa de município. Não estava vendo escrito não, mas acho que é. É porque nós estamos na linha verde, não tem nada aqui. Nada, 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 nada. É, vocês que forem andar aí na 99 aí, tem que vir abastecido de gasolina, porque não tem posto. Fala aí, João. Não tem posto de gasolina na 99. Na BA 99. É, não tem nada, gente. Nada, 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 nada. Então, tem que vir bem abastecido de combustível, porque não tem muito posto. Só verde realmente. Vamos, não é? É. Dá um like aí, hein? Né, João? É, o joinha aí, dá um joinha aí, que o bicho aqui é feio. Gente, até agora nós não paramos de fazer nosso almoço, hein? É duas horas e 41 minutos. Só estrada, só estrada, gente. Nada, nada, nada. Daqui a pouco a gente vai parar pra fazer a janta. Até o javali tá cansado. É, o javali tá cansadinho, tadinho. Pode ser uma casa. Pode ser um restaurante, mas parece que tá desativado. Tem um monumento ali. Monumento. Deixa eu ver aqui. Tem a entrada de alguma cidade aí pra dentro. Você não fala, não tem um monumento. Não fala, não tem um monumento. BR, o BR 101, um baúba. Encontramos uma restaurantezinha. Aí nós paramos aqui, a gente ia almoçar, mas... Resolvemos. Melhor seguir mais pra frente um pouquinho, né, João? Pra não tá ligando o carro. Porque... Eu não... Não gostei muito, não. Porque eu não quero comer coisa com azeite hoje. Porque eu já... Opa! Porque... Eu comi ontem. Daí não quero comer nada com azeite hoje. Então nós vamos seguir mais um pouquinho, mais pra frente. Deixa você achar... Meu cinto. Um outro lugar que tem... Comida sem azeite. Porque aí tudo aí era com azeite. Ai. João tá colocando o meu cinto. Passando pela polícia federal. Passando pela polícia federal. E é bom colocar o cinto. Quer dizer, tem que usar cinto constantemente, né? Não é só porque tá passando aqui, não. É que aí tá uma parada. É, nós estávamos parada. Pesão de... Como que eu nome dessa árvore aí? Esqueci. Um daqui é jambra. Jambra, é. Aí, ó. Vamos embora. Vamos. Pé na estrada. Estamos no estado de Sergipe. Isso. Eu cortei na hora que o João tava falando. E nós estamos no estado de Sergipe. Ah, a entrada para Aracaju. Chegando aí. Estamos em Indiaroba. 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 Gente, a gasolina tá boa aqui, ó. 7,89. 6,98. Melhor que na Bahia, viu? Muito melhor. Estamos perto de Aracaju. Chegando. Tá quase, quase. Chegamos, hein? Aracaju. É isso mesmo. Chegamos em Aracaju. Agora nós vamos finalizar esse vídeo. Espero que alguém vai gostar mais por você. Vai mostrar mais um pouquinho, né, João? Vai dar pra... Duas faixas da esquerda para virar à direita e acessar a Avenida Centro. Em 400 metros, curva acentuada à esquerda para permanecer na Avenida Centro. Opa, estamos na orla de Aracaju. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo.